Então, só pra avisar, gravamos com o Eugênio e meu irmão durante quase 40 minutos de Far Cry e deu problema no áudio de novo. Então, o vídeo vai ser menos de um minuto. Eu vou ver o que eu faço, porque esse programa que eu peguei de áudio não funciona. Caso você saiba de algum programa de áudio que funcione pra gravar só o áudio pelo Skype mesmo, que seja, que daí eu gravo as coisas separadas aqui, por favor, me avise. Beijo no seu coração. Eu tô muito feliz, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Sabe o que é o pior? Que eu fico mais bravo que o arquivo que eu fiz. Você abre ele e ele vem os áudios certinho. Você joga ele no programa, só vai a imagem. Vai entender. Beijo no seu coração, muito obrigado, mil desculpas e tchau.